Bom pessoal, só gravando um vídeo aqui para falar sobre o gravador de vídeos da AMD, que é o Play TV aqui. Se você tem qualquer placa da AMD com arquitetura GCN, você consegue gravar os vídeos dos seus jogos com o Play TV. Ele grava muito leve, ele penaliza muito pouco a sua performance nos jogos, mas ele tem um problema. Normalmente você tenta mostrar, se você quer fazer um vídeo mostrando a performance da sua placa de vídeo, quanto está usando de memória, processador, seja lá o que for, utilizando o Rivatuner, ele não mostra os dados normalmente. Na grande maioria dos jogos ele não mostra os dados, mas tem uma forma de contornar esse problema. Primeiro aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, explicar como melhor aqui pode configurar. Você vai deixar na categoria, aqui na opção manual, que você vai escolher quando começa a gravação. Isso é importante, tá? E nas teclas de acesso acontece o seguinte, para iniciar a gravação, ele vem por padrão com essa configuração, CTRL, ponto e vírgula. Mas muitos jogos não vão permitir, não sei se o jogo bloqueia, não sei por que não funciona. Então eu venho aqui e coloco outra tecla, eu coloco o F8, você pode ver uma aí que funcione para você. Feito isso, aí é que vai a dica, se você tiver com o Rivatuner já aberto, normalmente ele abre junto com o MSC Afterburner, ou no caso aqui eu uso com o Hardware Info, não uso o Afterburner, mas se o Rivatuner já estiver aberto, antes de você abrir o jogo, não vai funcionar. Você vai gravar o vídeo, ele vai aparecer na tela, normalmente você vai gravar o vídeo e não vai aparecer nada. Então, a dica é a seguinte, você inicia o jogo sem o Rivatuner aberto, ele está fechado aqui. Então, eu já deixei aqui um jogo preparado em modo janela pequenininho, porque eu estou fazendo, eu vou fazer uma gravação dentro de uma gravação. Então eu deixei pequeno para ficar leve aqui, só para demonstrar mesmo. Mas funciona em Full HD, de qualquer forma, basta você seguir o mesmo procedimento aqui. Que vai ser o seguinte, iniciou o jogo, certo? Eu iniciei o Rocket League, que está em modo janela. Se estivesse em Full HD, era só dar Alt Tab, do mesmo jeito, funciona normalmente, sem problema. Você dá Alt Tab, sai do jogo, vem aqui e inicia o Rivatuner. Iniciou o Rivatuner. Deixa eu só... Conferir, já está aparecendo todos os dados aqui, está vendo? Então agora eu posso vir aqui e apertar a tecla que eu configurei ali, que eu configurei o F8. Começou já a gravar ali o clipe do jogo. Então aí você pode vir, jogar normal, fazer tudo o que você for fazer. Eu vou fazer um gol aqui, ou vou errar um gol, vamos ver. Ah, eu fiz o gol. Então tá bom, terminou a gravação, apertei o F8 de novo, parei de gravar, vou sair do jogo e vamos lá dar uma olhadinha como que ficou. Abra aqui o Play TV, já apareceu aqui o vídeo novo. Deixa eu tirar o Afterburner, o Rivatuner, que ele está tentando colocar ali as informações de novo em cima do vídeo. Tá aqui, ó. Gravou o vídeo direitinho. Com os dados mostrando, tudo bonitinho aqui, do jeito que a gente quer que aconteça, né? Não tá certo, tinha que funcionar já de qualquer forma. Espero que a AMD, o pessoal do Raptor, conserte isso uma hora, mas... É uma forma de fazer funcionar. É... Funciona em praticamente todos os jogos, de todos que eu testei aqui, só não funcionou no Batman Arkham Knight. Mas o Batman, ele já é um jogo que nem grava, quanto mais com o Rivatuner. Ele já dá aqui no... No Game Involved, como um jogo... Eu nem tenho, eu tenho Game Involved aqui, eu vou ter algum lugar, peraí. Tá aqui. Abri só pra mostrar aqui, que... Tá, 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 tá... Tá bom que é rápido, né? Aqui na biblioteca... Pegar ele aqui, Batman Arkham Knight. Aqui já tá avisando, que é um jogo não compatível com o Play TV. Você pode ver esses outros jogos, um por um, que você colocar, mas eu acho que todos os outros que eu tenho aqui, são todos compatíveis, ó. Então, qualquer um desses jogos aqui, você vai conseguir gravar. E usando esse esquema que eu passei aí, você vai conseguir gravar os dados. É... Uma colocação importante. Não adianta nem só estar desativado. O Rivatuner precisa estar fechado. Você abre o jogo e depois você inicia o Rivatuner. Outra coisa sobre o... Aqui sobre o Play TV. O programa é... Enquanto você estiver na configuração manual, na verdade... É... O... O... O programa, ele já vai estar gravando o jogo sempre, o tempo todo. Ele está gravando o jogo sempre, o tempo todo. Se você vier aqui e apertar... Durante a gravação, apertar o Ctrl F3, ele vai gravar os últimos 30 segundos. Porque ele vai gravando e dispensando. Ele vai gravando sempre os últimos 30 segundos. Apertou o Ctrl F3, ele guarda os últimos 30 segundos. Então, se você está jogando, acontece aquela coisa engraçada, aquela baita cagada, alguma coisa assim... Você aperta o Ctrl F3, que você guarda aquele momento de inspiração. É... Agora, se você quiser realmente jogar sem ter nenhuma penalização por causa do software. Basta você vir aqui e clicar no desligado. É lógico que fecha o programa também, que não tem problema nenhum. Mas a pena... A penalização que ele causa é sempre muito baixa. Vale muito mais a pena do que usar o gravador do... Do MSC Afterbanner, o próprio gravador do Windows 10, ou qualquer outro programa aí. Porque ele usa um recurso da própria placa. Coisa que nenhum outro vai fazer. Beleza, galera? Qualquer coisa... Coloque seus comentários, suas dúvidas aí no vídeo. Falou, obrigado.